Fala, Juliano. E aí, Marcelo, bom dia. Tudo bom, cara? Tudo bem, cara? Como é que você tá? Tudo tranquilo. Essa reunião tá sendo gravada, não sei o que aconteceu, cara. Aconteceu algum bug aqui. Ah, parece ali recording mesmo. É, pois é. Marquei essa reunião pra gente falar dia em dia, mas antes de falar dia em dia, eu queria trazer uma pessoa aqui pra gente falar de outra coisa, de outro assunto. Bora. Fora, Juliano. É chefe com chefe hoje, pesado no máximo. De quantos meses já? Me dá 20 semanas agora, fechou o domingo, 20 semanas. É um gurizinho, Gabriel. Previsão de nascimento já? Quando? É, final de março, início de abril. É, então, eu acho que é uma das dádivas, é uma bênção muito grande na nossa vida ser pai e pai. Além de a gente trazer, vamos dizer assim, alguma coisa pra fazer, dar esses parabéns oficial, é pra também dizer que a Sanofi, ela tá entrando numa nova era, em novos momentos, e seguindo todas as práticas melhores e possíveis pra que ela tenha os melhores profissionais e atenda melhor os seus profissionais. Então, ela tá mudando a sua política pra licença maternidade e paternidade pra efeito Latam. E a gente queria comunicar em primeira mão pro senhor essa nova política, onde os papais, inclusive, terão a oportunidade de ter até seis meses de licença paternidade. Olha só eles, hein? É, sério. Ela tá fazendo toda essa mudança na Latam pra... É sério isso ou você tá de brincadeira? É sério? Não é pegadinha. É sério isso? Mas, de primeira mão, a gente tá trazendo essa notícia pra você, pra dizer que a partir do ano que vem, no nascimento do Gabriel, você tem a opção de aderir a essa política e ter até seis meses de licença paternidade. Nossa, que legal isso! É... Ah, que surpresa! Nunca imaginou uma coisa dessas. Não, não conheço nenhuma empresa que faz isso. Nossa, que legal! Quando o Benjamin nasceu, eu tirei os 20 dias, obviamente. Mas eu vou te contar que se, cara, se eu tivesse... Eu voltei a trabalhar com o coração partido, porque se eu pudesse ficar mais dias com o meu filho, ali naquele primeiro momento, seria... Pra mim, seria ótimo. Você, então, vai ser pai de primeira... Cara, eu não sei... Eu chego a estar emocionado, não sei nem o que falar aqui. Eu chego a estar suando aqui. A Ação Ofis é uma empresa cidadã e ela já é aderente à política de licença paternidade dos 20... Até 20 dias, né? Aham. Então, nos dois últimos, eu tive essa oportunidade. Cara, faz uma diferença enorme. Eu falo... Ah, sim! Acredito! Essa oportunidade de ter mais dias com eles. Ah, não só pra ajudar, mas estar presente realmente nesses primeiros dias seria... É... Seria até melhor. É a empresa fazendo uma baita de uma contribuição pra que os pais consigam exercer melhor o seu papel de pai nesse momento tão crucial, né? Nossa, uma notícia maravilhosa! Meu Deus! Nossa! Muito legal! Vocês são brincadeira mesmo! Eu vou falar isso pra minha esposa hoje à noite que a gente combinou de jantar, né? Qual você acha que vai ser a reação dela? Que eu não sei como tá. Felicidade, um alívio, né? Mas vai ficar muito feliz, nossa! Nossa! Eu não sei nem o que falar pra vocês! Preparado pra conversa? Estou surpreendido com essa notícia aí! Bah, que coisa, tia! Amém! Amém!